E olha, ontem foi o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. A doença neurológica crônica e autoimune faz com que as células de defesa do organismo ataquem o próprio sistema nervoso central, provocando aí lesões cerebrais e na medula também. Isso mesmo, nesta quarta-feira foi o Dia D de Conscientização para a Esclerose Múltipla, né? E aqui comigo está a Marta Batista, Marta Batista que convive com a Esclerose Múltipla. Marta, como é que você descobriu a doença? Eu descobri a doença em 2018. Eu tive um surto, uma sequela surto, como a gente chama, perdi a visão do olho direito. E aí foi da onde a gente começou toda a investigação. A partir daí eu comecei a procurar médico, fui a uma oftalmologista. O oftalmologista me indicou ir ao hospital de trauma e chegando lá, a médica que estava de plantão era uma neurologista e a partir daí ela já fez uns testes lá mesmo e meio que de lá eu já saí sabendo o que eu tinha, só não tinha comprovação. Aí a partir daí eu comecei a fazer uns exames, ela me encaminhou para fazer uma ressonância magnética. E hoje você convive com algumas sequelas, não é isso? Isso, eu tenho perda da força na perna direita, tem complicações sensoriais, motoras e cognitivas e perdi a visão do olho direito. O que é que você diria para as pessoas sobre a doença? O que é importante, um alerta importante para as pessoas? Eu acho que é o que a gente vem procurando justamente. Esse alerta que a gente vem fazendo é justamente isso. É demonstrar que nem todo sintoma é para ser deixado de lado. Tudo é significativo ao momento que você procura. É alertar as pessoas para que se evite as sequelas. Porque a esclerose múltipla, ela é uma doença de pessoas jovens. Então, a partir do momento que você é diagnosticada com antecedência, você provavelmente vai ter a doença, mas não vai ser uma pessoa sequelada. Você vai poder manter sua vida normalmente. Muito obrigada pelas informações, Marta. Aqui com a gente também está Patrícia Luna, que faz parte da Associação Paraibana de Esclerose Múltipla. Patrícia, que também é paciente, né Patrícia? Como é que a associação funciona? Nós temos essa associação há 20 anos, dá o apoio ao paciente, quando é diagnosticado. No sentido de que, quando você recebe um diagnóstico desse, não é fácil. A gente não vai romantizar uma doença neurológica, progressiva e sem cura. Mas existem possibilidades que um vai ajudando o outro e a gente vai entendendo que existe vida após esse diagnóstico. Então, a associação funciona nesse sentido. O especialista indicado é o neurologista mesmo. Sim, nós temos a neurologista que nos acompanha é de João Pessoa, nós temos o CREM, que é um centro de referência de esclerose múltipla. Hoje a busca de vocês da associação é para divulgação da doença, né? Hoje a nossa bandeira de luta é a divulgação, atendimento neurológico de urgência para o paciente. Nos hospitais públicos há nível de SUS, que nós não temos na nossa cidade. Hoje, aquela pessoa que estiver assistindo a gente e que está com algum sintoma, não soube identificar o que é, pode procurar ajuda na associação para abrir esses caminhos? Sim, nós temos a associação, temos a página da associação APBEM, que a pessoa pode acionar através do directo, que a gente vai encaminhar. Arroba APBEM. Arroba APBEM.